Bom, e você sabe que você que faz o nosso programa, então é sempre muito bom poder compartilhar com você o tema que você pediu, o que você sugeriu, né? E hoje aqui no programa a gente vai falar sobre nervo ciático, que foi uma sugestão de uma querida telespectadora. Cadê aí? Coloca aí pra mim a mensagem que ela pediu pra gente colocar aqui. Eu vou fazer isso todas as vezes agora, né? Na verdade, olha aí, ó. Bom dia, Stefânia. Eu sempre assisto o seu programa, Maria dos Remédios. E queria muito que você procurasse um especialista que falasse sobre nervo ciático, pois a minha mãe sofre muito com isso. Eu aguardo um abraço. Maria dos Remédios, claro, e vai ser um prazer imenso poder falar com você, pra sua mãe e pra todos os nossos telespectadores sobre nervo ciático. A dor do nervo ciático é um desconforto bastante comum, atualmente atinge o maior nervo do corpo. Ele ocorre muitas vezes... Volta pra cá, meninos. Devido ao sedentarismo, sobrepeso, postura inadequada e longas horas de trabalho. A gente até falou sobre postura essa semana aqui, viu, doutores? Falando sobre postura essa semana aqui. E hoje, como vocês viram, é a pedido de uma telespectadora. Nós estamos aqui recebendo no nosso programa o nosso querido médico Thalisson Costa, que é ortopedista, pra conversar sobre esse assunto. E o meu querido Ricardo Albano, fisioterapeuta também, pra falar sobre tratamento, quanto tempo a gente vai estar fazendo esse tratamento, que é fisioterapeuta. Deixa eu sentar aqui na mesa e a gente vai conversar todo mundo. Em casa não é assim? É, em casa é assim, todo mundo junto, né? E a nossa cozinha funcionando, viu? É desse jeito que funciona. Bom, gente, e como vocês viram pra você que tá ligando a TV agora, a gente vai falar sobre nervo ciático. Você pode mandar sua mensagem, tá bom? Tanto pro nosso Instagram, arroba PGM, bom demais, como também pelo nosso WhatsApp, 3217-2900. Então, participe, interage junto com a gente, que é sempre um prazer te receber por aqui. Bom dia, doutor! Bom dia. Um prazer receber você, primeira vez no nosso programa. Falando sobre uma telespectadora, um assunto que uma telespectadora sugeriu pra gente. E que, de certa forma, muitas pessoas têm curiosidade. Não é todo mundo que fala sobre nervo ciático, né? Então, vamos saber o que é, de fato, o nervo ciático? Pronto. De fato, é realmente importante começar sabendo o que significa isso. O nervo ciático é o maior nervo do corpo, como você acabou de falar. Ele é formado pelas últimas raízes lombares e sacrais. O que é que isso significa? Significa que ele vai ser responsável por a região sensitiva e motora de glúteo, região posterior da coxa, perna e pé. Então, as pessoas que têm algum acometimento desse nervo, geralmente se queixam de uma dor na região baixa da coluna, que caminha, que irradia pra toda a perna. Começando na região posterior. E como é que pode ser essa dor? Essa dor pode ser tipo queimação, ardência, dormência, que é a parestesia, e a própria perda de força muscular. Olha só. Doutor, e como que a gente pode identificar que é um problema no nervo ciático? É uma dor, um desconforto? A gente tem até uma imagem aí, né, gente, mostrando. Seria aí essa questão, doutor? Olha só. Se a gente for observar na imagem, a gente está vendo que as raízes estão saindo do final da coluna. Região lombar baixa, e ali a gente também tem as raízes sacrais. E eles caminham por toda essa região posterior do membro inferior, como eu acabei de falar. Então, é muito comum essa dor em glúteo, irradiando pra posterior de coxa e joelho, e podem se estender até o pé, com dormência no dedão do pé. Então, essa dor é bem característica. Tanto que o diagnóstico, por si, é iminentemente clínico. É exame físico, é consulta. A gente faz uso de alguns exames complementares pra avaliar o grau da doença, pra projetar tratamento, às vezes até pra explicar melhor pro paciente, mas o diagnóstico é clínico. É pegar no paciente, é conversar com o paciente. Não costuma ser difícil esse diagnóstico. Não costuma ser difícil, né? Porque é algo muito característico do ciático? Perfeito. O local que ele age, basicamente, é específico dele, e o público que ele atinge é um público muito específico. Ele atinge pessoas de 30 a 50 anos. Daí a importância dele. Ele pega adulto jovem, adulto jovem que trabalha. Então, quem tem esse problema, tem afastamento do trabalho. A ciatalgia hoje é uma das grandes responsáveis por atestado. O que, doutor? A ciatalgia. Gente, nunca tinha ouvido falar. Ciatalgia. O que é que é a ciatalgia? A ciatalgia é exatamente essa dor do nervo ciático, essa condição clínica. A gente chama de lombo-ciatalgia porque vai da região lomba baixa pro membro inferior ou de ciatalgia. E ela atinge esse público, que é um público adulto jovem que trabalha. Então, o impacto de saúde pública é muito grande. Essas pessoas ficam afastadas, às vezes, 4, 6 semanas do trabalho, o que dá uma repercussão financeira absurda. Nossa, gigantesca. Exatamente. E, além de pegar esse público, geralmente, pelo menos metade dessas pessoas tem um novo episódio em até um ano. Em até um ano. É mesmo? Eita, gente, olha só. Aí a gente vai perguntar pro Ricardo a respeito do tratamento, né, Ricardo? Já pegando aqui sobre... Esqueci o nome de novo. Ciatalgia. Ciatalgia. Tu tá vendo? A gente vem falar sobre o nervo ciático, já apareceu outra coisa aqui. Ciatalgia. Ricardo, bom dia. Bom dia. Ricardo é fisioterapeuta que atua junto, né, doutor Talisson? Realmente tem que ter toda essa conversa com o médico ortopedista e o fisioterapeuta porque o tratamento precisa ter uma continuidade, né? A ortopedia sem a fisioterapia não é nada. Não é nada. A fisioterapia é 60%, 70% do consultório ortopédico. Então a gente precisa deles sem nenhum argumento contra isso. Olha aí. Ricardo, e a pessoa que tem essa ciatalgia, tem problema nesse nervo ciático, tem que ter esse acompanhamento fisioterapêutico? Bom dia, Stefânia. Bom dia. Bom dia a todo mundo que tá assistindo a gente. Bom dia, Talisson. É bom estar aqui com vocês. E sim, a gente tem que acompanhar de perto porque esses pacientes, quando chegam pra gente, eles não chegam só com a queixa da dor. Eles chegam com limitações de atividade. E é onde a fisioterapia mais precisa agir. Porque são pacientes que vão ter dor pra levantar da cama, pra passar de deitado pra sentado. Já ia te perguntar que limitações eram essas, né? São pacientes que vão ter dificuldade pra levantar de uma cadeira, por exemplo. São pacientes que vão ter dificuldade pra andar ou pra se abaixar pra pegar objetos no chão, pra fazer movimentos rotacionais também. Porque todos esses movimentos, eles vão exigir que o nervo passe por um certo alongamento. E ele passa por dentro de estruturas também, que às vezes podem acabar torcendo um pouquinho o nervo e aumentando a dor. Então a gente tem que agir especificamente dentro da atividade que o paciente tem queixa, porque apesar de ser a mesma região, em cada atividade a gente tem sinergismos diferentes. Então, cognitivamente falando, dentro da cachola, a representatividade é diferente pra cada atividade que a gente faz. Olha só, a gente tá vendo? Já já a gente vai responder pergunta de telespectador aqui pra você. Então pode continuar mandando mensagem pro nosso Instagram, rogapgmbomdemais e também pro 32172900. A gente preparou um VT explicando pra você um pouco mais sobre o nervo ciático. Solta aí. A dor no nervo ciático é uma das queixas mais comuns nos consultórios médicos e nas clínicas de fisioterapia. Poucas pessoas sabem, mas quase sempre a dor ciática está relacionada a uma hernia de disco, que comprime o nervo ciático. O nervo ciático é o mais longo do corpo humano. Ele começa na região da lombar, passa pelo quadril, pernas e vai até o dedão do pé, sendo responsável pelo movimento dos membros inferiores. Mas nem sempre as dores na região lombar e nas pernas têm relação com problemas no ciático. Existem algumas características que ajudam a determinar se a dor é ou não causada por problemas no nervo ciático, como se a dor é sentida apenas em um lado do corpo ou se a dor piora ao sentar. Em pessoas jovens, a causa mais comum de uma crise de dor ciática são lesões nos discos invertebrais, por traumas ou esforços repetitivos, já que os discos são como amortecedores entre os ossos da coluna. Algumas pessoas desenvolvem desgastes e isso pode comprimir o nervo ciático. Já em quem passou dos 40, a dor pode estar associada à degeneração progressiva da coluna, própria do processo natural do envelhecimento. A boa notícia é que nos casos leves e moderados de problemas no ciático, não há necessidade de procedimentos cirúrgicos. Quando a pessoa está com muita dor, pode ser preciso usar medicamentos para aliviar a inflamação. Outra opção de tratamento que também pode contribuir para reduzir o quadro doloroso na fase inicial é a fisioterapia. Já em casos agudos, após uma melhora da dor por meio de medicamentos, é possível planejar a reabilitação por meio de diversas técnicas da fisioterapia, como a correção da postura, alongamentos e fortalecimento dos músculos que sustentam a coluna. Está vendo aí, né gente? Já estou oferecendo aqui a água mineral ouro da mina para o doutor Thalisson, já ofereci para o Ricardo também ali. Já já a gente fala da mineral ouro da mina, né? A gente tem pergunta, acabamos de trazer aqui, falando sobre de fato o que é o piriforme, a gente estava conversando aqui com o doutor Thalisson e com o Ricardo, que eu estava sentindo uma dor aqui no meu, nem sei dizer onde é, se era na minha perna, no meu glúteo, enfim. E aí na minha gestação eu tive problemas no meu piriforme. E aí o que eu perguntei? Se o piriforme e o ciático tem correlação com essa mistura de dor, doutor? E aí? Pronto. É o que a gente estava conversando. As duas principais causas que são responsáveis por mais de 95% das lomboceatalgias, das dores do nervo ciático, são hernia de disco, mais de 90% dos casos, e outros 5% a síndrome do piriforme. A hernia de disco é aquele desgaste do disco da coluna, ele faz um abaulamento e uma protrusão, que quando comprime a raiz, gera a hernia de disco. Então não é todo abaulamento e não é toda protrusão que gera a hernia de disco, apesar de muita gente confundir isso, certo? A segunda causa é a síndrome do piriforme. O piriforme é um músculo profundo do glúteo. Quando esse músculo, quando o nervo passa por dentro do músculo, que é uma alteração anatômica que acontece em algumas pessoas, ele pode ser estrangulado. Ele pode ser comprimido. E aí vale a pena a gente fazer uma comparação. A hernia de disco acontece geralmente em pessoas sedentárias e acima do peso. E a síndrome do piriforme, geralmente, quando tem algum aumento de volume muscular. Ciclistas, corredores, pessoas que malham pesado na academia, que tem uma hipertrofia de glúteo, pode comprimir. Então são públicos distintos que podem ser acometidos pelo mesmo problema. Pelo mesmo problema, né? Olha aí, gente, vocês estão vendo. Independente da idade, né? Independente da idade. É mais comum entre 30 e 50 anos, mas independente da idade, isso pode acontecer. Certo. A nossa pergunta da telespectadora aqui, ela estava perguntando que, ela estava dizendo que nesse período que de chuvoso, ela sente mais dor no ciático. É normal? É muito parecido com o que a gente acabou de falar da síndrome do piriforme. Frio, o músculo contrai por natureza, ele aumenta o tônus. É um dos mecanismos da gente aumentar o controle do corpo, aumentar a queima de energia. E essa contração muscular pode comprimir o nervo. Tudo que comprimir o nervo pode provocar a dor ciática. E o frio faz a contração muscular. Faz a contração muscular. Ricardo, você como fisioterapeuta, né? Nessa questão do tratamento, quanto tempo que a pessoa tem que ficar nessa fase de tratamento junto ao fisioterapeuta? Stefania, isso varia muito de pessoa para pessoa, né? Depende muito do histórico da pessoa, se é uma pessoa mais ativa, se é uma pessoa menos ativa, se é uma pessoa que tem sobrepeso ou que não tem. Então, tudo isso vai influenciar na hora da gente mensurar quanto tempo levará para ela ficar bem. Mas a gente consegue resultados rápidos através de terapia manual e exercício, que é o padrão ouro para fazer o tratamento desse tipo de problema. A pessoa tem que ficar parada, tipo não fazer atividade física, ou pode continuar tendo uma vida normal? Essa é a pergunta que eu mais gosto de receber, porque é a pergunta que eu mais gosto de desmistificar. Porque a gente acha que todo problema a gente tem que ficar parada. E não é. Quanto mais parada você fica, pior vai ficar o seu quadro. Então, a gente tem que realmente se mexer, a gente tem que procurar se movimentar e procurar a orientação de um profissional para saber fazer isso sem piorar. Porque o movimento é o que vai deixar a pessoa bem de novo. Quando a gente tem dor, os nossos músculos baixam a carga de ativação e eles ficam mais lentos. E tudo isso compromete o sistema como um todo, que é o que faz com que a pessoa perca força, tenha todos os sintomas que o doutor bem colocou aí. Falando em sintomas, já vim aqui com o doutor Talisson e vamos perguntar para ele, que sintomas a gente pode estar sentindo, tipo, meu Deus, é o meu nervo ciático. Se você tiver uma dor no glúteo de forma de queimação que caminha para a perna, que irradia para a perna, tem que pensar no nervo ciático. Ela não precisa ir para a perna toda porque depende do grau de comprometimento e da raiz do nervo. O nervo é formado por pelo menos cinco raízes nervosas. Então, esse acometimento varia de paciente para paciente. É por isso que o diagnóstico é exame. É pegar no paciente e é clínica. Não é uma ressonância que faz o diagnóstico. A ressonância é complemento. O diagnóstico é no ambulatório, conversando e o paciente chegando para a gente, que sente aquele desconforto no glúteo, que caminha para a coxa, para o joelho, às vezes dá uma dormência, ele percebe uma perda de força e aí vai depender da gravidade. Perda de força, doutor, também? Uma perda de força é possível acontecer. Entendi. Tem alguma outra doença que pode estar relacionada ao nervo ciático ou então que pode levar ao nervo ciático alguma coisa assim, doutor? As causas são as mais diversas. As principais são a hérnia de disco e a síndrome do periforme. Mas em paciente muito idoso, ele tem um estreitamento do canal vertebral. Então, a estenose do canal vertebral pode estar resultando nisso. Em alguns casos, tumores que fazem efeitos de compressão, aumento do volume, acaba comprimindo o nervo ciático. Pode estar sendo responsável por isso. Mas isso é a minoria dos casos. 95%, 96% ou hérnia de disco ou é a síndrome do periforme? Olha só, tá vendo aí, né? Eu falei pro doutor aqui, pro Ricardo, que no tempo da minha gestação, eu tava com o periforme inflamado. É inflamado, Ricardo, o que fala? Espasmado. Ou foi mal, então. Totalmente. Espasmo, espasmo aí o meu periforme, né? Eu tive que fazer fisioterapia. Isso pode depois... Parei a fisioterapia, mas isso pode voltar e eu precisar fazer novamente esse trabalho, esse acompanhamento. Estefane, isso entra bem dentro de uma coisa que eu, inclusive, tava conversando com o doutor Talos quando a gente chegou. Da questão da prevenção. A gente precisa tomar cuidados, né? Se já acontecer alguma vez, significa dizer que você tem uma predisposição a ter esse tipo de coisa. E aí você tem que manter a atividade física regular, tem que continuar se cuidando na parte alimentar também e, principalmente, com a qualidade boa de movimento, né? Que é o que eu chamo de variabilidade motora. Quanto mais movimento você conseguir fazer, melhor pra você. Então, assim, se a gente passa muitos longos períodos do dia em pé, muitos períodos do dia sentado, isso pode levar a uma compressão dessas estruturas e fazer com que o músculo entre em espasmo e pode voltar para o seu problema. Resumindo, eu tô sedentária. O doutor Talos só fez assim e o Ricardo assim também, né? Resumindo, Stefânia, vá se movimentar, né, doutor? Stefânia, só existe uma coisa bem descrita na literatura médica que evita a recorrência de dor do ciático. Atividade física. Nenhuma outra palmilha, cinta, nenhuma outra medida ergonômica é responsável de forma significativa por evitar um novo episódio. apenas a atividade física. Então, é como o Ricardo falou, parar não é uma opção, é uma exceção. A gente vai fazer o mínimo de atividade necessária. A maior dificuldade que eu tenho em consultório é falar pra aquele paciente que ele tem que fazer atividade física. Porque esse paciente já vem de uma longa fase de sedentarismo. E ele acha que se movimentar pior, porque realmente ele tá na fase aguda. E aqui no início do exercício físico, parece que a gente tá atropelado, né? Exercício físico é pró-inflamatório. A parte boa é quando recupera, que recupera mais forte. Então, até o paciente entender isso, de que precisa ter uma rotina de atividade física, leva tempo. E as pessoas querem resultados rápidos. É por isso que a gente maneja anti-inflamatório, analgésico, relaxante muscular, fisioterapia, mas sempre defendendo a atividade física. Sempre defendendo a atividade física, pra vocês verem aí, viu, gente? Eu acho que 99,9% dos profissionais que a gente recebe aqui, de todas as áreas, de todas as áreas, uma das primeiras coisas que eles pontuam aqui pra gente é uma qualidade de vida em relação à atividade física, se movimentar, né? Com acompanhamento, tendo realmente essa presença de profissionais, né? Se você tem algum problema muscular, o motor, mas que não pare de se movimentar, né, Ricardo? Realmente é preventivo. Isso, é preventivo. A gente tem que fazer atividade física, como o doutor Talisson bem falou, responsável pela maior prevenção de doenças que existe em todas as esferas, não só na parte ortopédica, mas nas questões metabólicas, cardiovasculares, enfim. E a gente tem que se movimentar. E é uma coisa que eu sempre gosto de dizer, inclusive, pros meus alunos. Se um paciente neurológico, que tem um problema a nível do sistema nervoso central e periférico, estrutural, a gente coloca pra se movimentar logo, porque o paciente ortopédico não. Bom, é. Se meu amigo saia dos sedentários, vocês estão brigando é comigo. Vocês estão brigando comigo hoje aqui. Bom, a gente tem mais um vídeo pra compartilhar com você aí de casa, que o doutor Talisson compartilhou aqui também. Vamos trazer aqui pra ele explicar e você aí de casa também acompanhar. Vamos ver. Doença degenerativa do disco, doutor. você colocou aí nesse slide. O que seria essa doença degenerativa? A doença degenerativa do disco vertebral é aquele abaulamento e protusão que evolui pra uma hérnia de disco. Certo? Então é um processo. E geralmente isso acontece no que a gente acabou de falar. Isso é genético, doutor? Não. Não é. O processo degenerativo é normal com o tempo. Todos nós temos. Idade, né? Aquele bico de papagaio que a pessoa fala do exame é um processo natural. Só que em grande quantidade pode ser um problema. Não que ele cause o problema, mas ele nos mostra que tá tendo um problema. O nosso corpo é tão inteligente que quando ele vê que tem um excesso de peso na coluna ele produz mais osso. Então aquele osteófito, aquele bico de papagaio como as pessoas chamam é pra aumentar a distribuição do peso na coluna. Se tirar aquilo dali, a dor piora. Quando eu vejo aquela alteração no exame eu sei que a pessoa geralmente é sedentária ou está acima do peso. Nem precisa dizer nada. Não precisa dizer. O exame fala por si só. Meu Deus do céu. Por isso que a gente pega tanto no pé de atividade física. O corpo da gente vai mostrando que a gente tem que mudar. A mente tem que acompanhar isso e a gente tem que tomar atitude. Gente do céu. Eu tô impressionada com isso porque realmente eu tava... Quando eu tava com a minha atividade física em dia, né? Eu não tava sentindo nada e nunca mais tinha sentido aqui. A perna, né? E aí eu tava... Me afastei. Ah, não. Minha perna tá doendo. Não vou. E aí vocês me dizendo que eu tenho que estar que é pra poder a dor sair. E isso não só comigo, gente. Tenho certeza que muitas pessoas aí que estão nos acompanhando dentro de todos os municípios do nosso estado é importante pontuar sempre que atividade física, qualidade de vida, uma alimentação saudável vai fazer com que você tenha mais longevidade e fique muito mais tempo longe de dor, né? Doutor Thalisson. Independente da idade, eu queria também pontuar a respeito pessoa mais jovem. Uma pergunta também de telespectador que pode ter problema no ciático ou não? Só mesmo 30 a mais? Não, pode sim. 30 e 50 anos é o público mais acometido. Mas pessoa mais jovem que seja extremamente sedentária, que esteja acima do peso ou então aquele outro público da síndrome do piriforme. Grandes corredores, atletas profissionais, ciclistas, pessoa que pega muito pesado na academia que tem uma grande hipertrofia de glúteo, essas pessoas também podem ser acometidas em baixa idade. Em baixa idade, né? Então, gente, é realmente ficar atento e, Ricardo, como você pontuou, está numa manutenção junto à fisioterapia. Isso, a manutenção é super necessária. A gente, é até bom pra gente enquanto profissional porque a gente consegue acompanhar a evolução dos pacientes. Eu falo pros meus pacientes direto, só não me esqueça não, porque eu não esqueço de vocês. De vez em quando, eu mando uma mensagem pra saber como é que a pessoa tá, se tá bem, se tá conseguindo cumprir o programa direitinho, porque é importante. A fisioterapia... Tem algum exercício que é mais indicado, Ricardo, assim, junto à fisioterapia? Ou não? A pessoa, a gente já chega logo na academia e diz que não posso fazer isso, não. Meu fisioterapeuta diz que eu não posso, não. Coisa nenhuma. Esse tipo de coisa. Às vezes a galera bota a culpa na gente, né? Não foi uma fisioterapeuta, eu nem falei. A gente diz que eu não posso fazer, não. Mas, assim, não tem contraindicação. O que a gente precisa fazer são exposições graduais ao movimento. Então, a gente precisa controlar bem o volume de exercício que a pessoa vai fazer. Ela precisa continuar na atividade, porque a atividade contribui não só pra parte estrutural, ali, músculo ou articulação. Ela serve também pra parte mental, que tem uma grande contribuição na nossa saúde. Então, a gente precisa, às vezes, limitar uma amplitude de movimento, reduzir um pouquinho da carga, diminuir a quantidade geral de exercícios, mas não que a pessoa vai deixar de fazer. inclusive, fazer exercícios como agachamento, levantamento terra, estife, exercício de levantamento olímpico, são exercícios que vão produzir uma boa qualidade de força e uma boa estabilidade quando executados com rotina e de maneira correta. Entendi. Então, isso é muito importante pra fazer. Já seria uma prevenção também, né? Com certeza. Entraria como prevenção, né? Preventivo também, né? Sem dúvida nenhuma. A gente quer saber. E tem como prevenir? É uma prevenção. essa manutenção da atividade física. Exato. Fazer atividade física. Bom, a gente tem vídeo do Ricardo também. Já já vou ao vivo com o Rony, mas antes, pra não tirar aqui da nossa conversa, o Ricardo mandou um vídeo pra gente aqui pra gente compartilhar com você aí de casa também de um acompanhamento, né? Ricardo, vamos ver? Tô curiosa, gente. Vamos lá. Cadê? Os meninos... Vê lá, Dani. E aí, eu ia até comentar aqui que eu já tive... O Ricardo já foi... Já tive acompanhamento com o Ricardo porque eu corria. E aí, eu tinha um problema no... No pisar. Ah, olha só. Depois eu vou comentar a minha história. A gente tem um vídeo do Ricardo. Esse seria o quê, Ricardo? Olha, esse exercício aí, a gente tá trabalhando a transferência de peso de uma perna pra outra. Que é uma coisa que esses pacientes costumam não conseguir fazer. Eles evitam muito esse movimento por conta da dor. E, às vezes, até depois que a dor some, eles continuam evitando porque isso gera uma programação na nossa cabeça pra compensar um movimento que deveria ser natural. Então, a gente tá fazendo aí a distribuição de carga pra cima da perna usando a perna boa. E esse que vocês estão vendo agora é muito interessante porque a gente tá usando a força do braço pra produzir força daquela perna que tá lá encostada na parede, ó. Nossa! Então, eu consigo acionar a cadeia que o ciático pega todinha na parte posterior utilizando os pontos fortes do paciente. No caso, o membro superior, o membro inferior contralateral também. A gente consegue simular atividades como levantar. Então, a gente vai trabalhar com o paciente pra que ele possa fazer as coisas dentro das limitações dele. Gente, a pessoa fica debilitada mesmo, né? Fica bem debilitada. Caramba! Do que incomoda bastante. Estou impressionada. É importante realmente estar mostrando esse vídeo e mostrar que é sério. E tem até uma pergunta aqui se tem casos de precisar fazer cirurgia. Tem. Tem sim. Em torno de 1% dos casos das hérnias de disco, 1%, veja bem, é pequeno. É pequeno. Então, 99% de fisioterapia e reabilitação resolve. Evoluiu pra cirurgia. Quais são os casos que evoluiu pra cirurgia? Geralmente, quando você tem uma hérnia muito grande que tá comprimindo a raiz com perda de força progressiva que não tem melhora com 4 a 6 semanas de tratamento. Então, geralmente, a gente tenta a reabilitação primeiro. Exceto uma situação conhecida como síndrome da caldequina. O que é isso? É um abalamento, uma protusão, uma hérnia de grande tamanho ou então numa localização que ela leva uma compressão nervosa muito aguda e a pessoa perde o controle de bexiga e de intestino. Então, de urina e de fezes. Essa é a única condição que tem indicação de cirurgia de emergência. entendi, doutor. Essa semana, doutor Thales e doutor Ricardo, a gente falou aqui sobre postura, né? O que a má postura pode trazer pra gente, né? No nosso dia a dia, no trabalho, enfim. A má postura, perguntando a vocês dois também, pode trazer problemas tanto no ciático como no piriforme? Com certeza. O Ricardo, ele vai até falar que boa parte das orientações que a gente dá é do ponto de vista de alongamento, de correções posturais. Se você tem uma postura, uma ergonomia ruim, você sobrecarrega mais uma região do que outra. Você dá um desbalanço muscular e a gente acabou de falar que um desbalanço muscular é uma das causas da ciatalgia, da dor ciático. Olha só, Ricardo. Então, é algo realmente pra se ter atenção. É, a gente tem que ter atenção, mas a gente tem que ter cuidado com uma coisa chamada de hipervigilância. A gente também não pode ficar pirando em relação à posição, né? Tem que ficar na posição ereta o tempo todo porque você se manter longos períodos na mesma posição também causa dor. Então, o ideal é manter uma boa postura, mas variar de posturas enquanto você está sentado. Então, assim, não tem problema. Você está aqui, cansou um pouquinho, encostei, deu uma relaxada na musculatura, passou um tempinho ali, sentou de novo e voltou para a postura normal. Ou então, levanta, de vez em quando da cadeira, quem passa muito tempo sentado ou quem trabalha muito tempo sentado, quem estuda muito para concurso, tira a água de cima da mesa. Porque a galera leva a garrafa para não perder tempo. Então, a gente tem que bota um alarmezinho, levanta, vai na geladeira, toma água e volta. Que é para movimentar mesmo. Exatamente, porque se manter longos períodos na mesma posição, estressa e pode levar espaço muscular também, o que também é ruim. Aproveitando que a gente está em época de feriado, eu sempre falo para os meus pacientes que vão viajar, não faça o percurso em uma tirada só. Para para beber água, para para ir no banheiro, porque isso é suficiente para mobilizar a musculatura e evitar encurtamento. O encurtamento do isco tibial também pode acometer... O que seria esse encurtamento, doutor? Encurtamento é o músculo ficar contraído e não alongar com facilidade. Porque você está muito tempo numa posição e aí dá... Como é o nome? Cãibra? Pode dar cãibra, pode dar dor, pode dar seatalgia. Ixi, Maria, sério? É muito comum em caminhoneiro que passa longas horas dirigindo. Pessoa que sai de Teresina para o litoral, não faz parada, faz uma viagem contínua, também pode acontecer isso. Então, o recomendado é parar? Fazer uma parada a cada 100 quilômetros, a cada uma hora, beber água, ir no banheiro, já é suficiente. São coisas simples que mudam drasticamente a evolução da doença. Gente, que maravilha ter vocês dois aqui hoje. Véspera de feriado, já trazendo uma dica aí para quem vai viajar de carro. Ricardo também trazendo incentivo para você que está nos acompanhando pela manhã. Aquela pessoa que está aí sempre deixando para depois, para fazer uma atividade física, para cuidar da saúde. É importante a gente sempre estar trazendo profissionais aqui para... Não é uma consulta. Eu gosto sempre de falar aqui, Thalisson e Ricardo, que aqui não é uma consulta, mesmo eu me consultando sempre, né? Mas é um alerta para você que está nos acompanhando e bacana. Vocês estão sempre interagindo e pedindo mais. Isso é maravilhoso ter esse feedback de vocês. E eu quero agradecer demais a vocês dois aqui hoje, doutor Thalisson. E antes da gente encerrar, que você trouxesse mais uma vez o alerta para a nossa... Para os nossos telespectadores, para a nossa sociedade a respeito da ciatalgia e da prevenção. Primeiramente, eu que agradeço o convite, o seu espaço, dividir o seu público com a gente, desse assunto tão importante. E aqui eu queria chamar a atenção para dois pontos principais. Prevenção sempre, como o Ricardo bem colocou. E quando a gente for falar de atividade física, eu vou até puxar o gancho para aquilo que vocês estavam conversando. O que é que eu posso fazer? O paciente pergunta isso para mim. O que é que eu posso fazer na academia? Você pode fazer tudo. O que vai limitar é a dor. Doeu? Para, diminui. Não doeu? Investe na atividade física. Então, a dor vai ser um fator limitante. Não tem contraindicação alguma você ter algum problema ortopédico ou hernia de disco, o que seja, não tem contraindicação total com atividade física nunca. Parar de colocar a culpa no ortopedista. Exatamente. E no fisioterapeuta, né, Ricardo? Por favor, Ricardo, também gostaria que você trouxesse a nossa finalização aqui, esse insight para os nossos telespectadores de que o acompanhamento com a fisioterapia junto com a atividade física vai sim trazer uma melhor qualidade de vida de uma forma geral, né? É, com certeza. Eu queria só agradecer também o espaço, poder estar aqui conversando com vocês. Isso é importantíssimo. E falar para o pessoal de casa que atividade física é importante. A gente precisa trabalhar isso na nossa cabeça. A gente precisa trabalhar isso com as pessoas. Não deixe para ir para a fisioterapia só quando você já tiver com a perna que não se aguenta mais. Procure o profissional o quanto antes porque isso faz total diferença na sua evolução e vai fazer que você evolua mais rápido. Não evite o profissional por conta da dor. Vá até o profissional por conta dela. Está vendo aí? Gente do céu! Ouvi a parte aqui e quero saber suplementação de vitamina... Eu sou dessa, eu lembro das coisas. Se suplementação... Suplementação realmente ela ajuda também a prevenção, doutor? Eu diria que a suplementação de vitamina B12 que é a vitamina responsável por toda a estruturação de nervo, bainha de nervo que é o que envolve o nervo é importante. Prevenção, tratamento, segmento mas isso a gente tem que ver se existe a deficiência no paciente. É claro que o paciente quando chega com essa dor de origem neurogênica que é essa dor nervosa com essa dormência geralmente a gente já entra com uma dose pelo menos terapêutica. Entendi. E aí uma dose maior não depende da necessidade do paciente. Depende da necessidade. Bom, hoje recebi aqui o meu querido médico ortopedista doutor Thalisson fisioterapeuta Ricardo Albano aqui junto com a gente falando sobre nervo ciático sugestão sua meu telespectador aí que me acompanha todos os dias e que bom que você participe e interage sempre junto com a gente. Eu espero que a gente tenha ajudado você que pediu e você também que estava precisando dessa ajuda aí junto aos nossos profissionais. E mais uma vez agradecido doutor Thalisson Ricardo por estar aqui nessa manhã de quinta-feira compartilhando de muita informação com os nossos telespectadores. e eu espero vocês mais vezes aqui. Tá certo? tá certo? Tá certo?